Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que problema, nada? Tudo! É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, si, um, Abraão, salve a Bela. Hoje o Abraão tá tomando café na cama. Aqui, ó, rasga aqui, ó. Rasga aqui em pé. Vamos, meu filho, abre. Que risse pro papai. Meu Deus! Que legal! Um pouco de risco pra mistério. Que legal! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto